Ah, qual que é a fofoca da semana, gente? Me contem aí, eu tô tomando aqui um cafezinho porque hoje eu vou tomar café. Eu realmente amo muito o que eu faço. Mas muitas pessoas me mandaram pra eu jogar um jogo do Roblox chamado Amelias Café. E um dos comentários que eu vi foi da Emanuela Mendonça, que disse Querida Guima, joga Amelias Café, por favor. Faz tempo que tô pedindo. Então, Emanuela, hoje eu irei jogar. Eu espero que seja um jogo legal de café. Mas como sempre, não é um jogo fofo, não. Parece fofo, olha só. Mas olha o susto que eu levei jogando esse jogo. Sim, essa garota aí da Amelias Café escondiu um segredo tenebroso, que é isso que vocês vão ver no vídeo de hoje. Eu realmente tô respirando por aparelhos depois do susto que eu levei nesse vídeo. Comentem jogos fofos aí embaixo. Ou o que você quer que eu jogue. Quem sabe o próximo comentário não pode ser o seu. Gente, eu simplesmente assim, eu amo muito o que eu faço. Quem diria que numa quarta-feira eu ia estar jogando simplesmente Amelias Café. Meu Deus do céu, eu realmente amo muito o que eu faço. Nossa, a cara dela parece que ela tá pedindo um socorro ali. Super normal. Vamos clicar então pra jogar? Ah, eu tô na Amelias Café. Olha essa música, meu Deus do céu. Esse jogo é muito fofo. Ué, na rua não tem nada? Ah, eu tô presa aqui. Entendi. Tudo bem. Opa, tem alguém aí, gente? Olha, tem desenhos aqui de pessoas. Que legal. Vamos ver desse lado aqui o que tem. Tem outro desenho fofo também. Nossa, desenhos muito bonitos. Inclusive, parabéns pra quem fez, porque eu não sei desenhar nada. Aqui tem um desenho depressivo. Tem uma pessoa com depressão. Agora depressão virou isso, né? Virou arte, né? Que negócio é esse? Aqui tem um aviso, ó. É que assim, vocês mandam um jogo fofo, eu já começo a suspeitar, porque não é possível, né? Mas tudo bem, vamos tomar um cafezinho então? Nada melhor, pelo amor de Deus. Tô feliz demais. Olha, ali tem o preço das coisas. Tem um corn dog, que é aquele negócio lá coreano, que eu sempre quis experimentar e nunca comi. Tem ramen, que eu já comi, é muito bom, recomendo. Olha, tem torta de maçã. E ali tem... Ah, eu já sei o que eu vou pedir, gente. Eu vou pegar, então, um ramen. E de sobremesa, eu vou pegar uma guinolha, que se eu não me engano é um doce. Eu acho que é um bolo, eu não sei agora, mas vai ser isso aí. Alguém aqui... Ai, meu Deus. Gente do céu, que horror. Que bicho esquecido. Calma, calma. Eu esperava que ela fosse mais fofa. Ô, mãe, ela é cabeçuda, tem uma orelha do tamanho do... O tamanho dessa orelha. E ela é meio calvinha, né? Parece que ela tá de peruca. Tadinha, a calvície pega até as mulheres. Ai, para, me deu gatinho. Eu realmente tenho uma entrada aqui, mas eu não mostro. Bom, eu creio que essa seja a Amélia. Eu só não entendi porque a mão dela é desse jeito, mas eu acho que eu tenho que falar com ela. Ai, tudo bem. Nesse desenho ela tá mais bonita, né? Olá, olá, olá. Não sei porque ela falou desse jeito, né? Mas tudo bem. Bem-vinda, Amélia Café. O que você gostaria de pedir hoje? Nossa, que voz de fresca, né? Bom, eu posso falar aonde estão todos ou o que é você. Eu vou falar quem é você para ela se apresentar para a gente, né? Mas eu sei que ela é Amélia, mas eu quero saber mais dela. Meu nome é Amélia. Eu sou a única pessoa que está trabalhando aqui. Ha, 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 ha. Já que este café só contrata um funcionário. Nossa, mas como você lida? Tipo, você tem que cozinhar, você tem que atender, você tem que entregar a comida. Tipo, como você consegue, minha filha? Você é tudo em uma só? Eu, hein? É um café bastante único. Eles me contrataram para servir a todos os clientes aqui. Eu posso fazer todas as tarefas. Caramba. Então, se eu jogar esse copinho com café no chão, você vai limpar? Nossa, que horror, né? Que maldade. Nossa. Mas é porque, tipo, mano, como ela faz tudo? É impossível. Agora que nos conhecemos, por favor, me diga seu pedido. Eu posso falar com certeza ou ainda não? Ainda não. Eu não quero falar ainda meu pedido. Você gostaria de explorar em volta antes? Eu realmente não me importo. Tudo bem, já que você não se importa comigo, eu vou embora. Ela falou que não se importa. Aquelas, né? Mó dramática do nada. Tá, eu acho que assim, não tem nada do que eu explorar aqui, né? Eu só falei para encher o saco dela mesmo, que eu não queria fazer o pedido. Mas eu quero fazer o pedido. Isso é ótimo. Agora senta-se livre para tomar qualquer assento que você gostar primeiro. Eu vou sentar aqui no meio, que eu acho que é o meio termo. Porque tá muito estranho isso, tá muito fofo, qualquer coisa, ó. Eu pego e vou embora, entendeu? Então eu vou sentar bem aqui. Gente do céu, esse bicho aparece do nada na minha frente. Ótima escolha. Estarei ali para ele entregar o menu num momento. Tudo bem. Olha lá, anda mesmo, gente. Isso não é muito legal na minha cabeça. Isso é ótimo. Agora sinta-se livre para dar uma olhada no nosso menu bonito. Ai, que menu bonito. Olha, pior que o menu é bonito mesmo. Ai, gente, quanta coisa boa para pedir. O que vocês comeriam? Comenta aí embaixo, só para eu saber do que vocês gostam. E eu julgar vocês pelo gosto de vocês de comida. Brincadeira. Ó, tem cachorro de milho. A tradução é corn dog, né? Mas ficou cachorro de milho. Eu acho que eu vou pedir cachorro de milho. Eu gostei muito do nome, gente. Agora, por favor, selecione a sobremesa que você gostaria de comer. Ai, meu Deus, é tanta coisa. Então a gente tem creme shows. Eu nunca vi esse creme shows. Tem eclair. Parece que é um negócio de chocolate. Aqui embaixo pode ser um biscoito. Temos magnolia, bolo, que é um bolo normal, e torta de maçã. Ai, gente, eu quero ser diferente, né? Se for para vir em um restaurante de café, eu não vou comer simplesmente um bolo ou uma torta de maçã. Eu quero a coisa mais diferente que eu ver aqui. Eu vou pegar esse creme shows, que eu acho que é só dar uma mordida e já acaba. Olha o tamanho desse troço aqui. Pelo amor de Deus, né? Vai vender só um negocinho desse? Mas eu vou só para ser chique, né? Eu queria comer mais. Agora, finalmente, por favor, selecione sua bebida favorita. Uhul! Nossa, esse uhul foi muito forçado, cara. Por quê? Por que a atendente está gritando isso? Não faz sentido. Bom, eu posso pedir leite fresco quente. Nossa, mas... Cacau quente, que eu acho que é chocolate quente, né? Chá verde quente. Café quente ou chá de leite quente, que eu acho que é... Ah, é chalate, né? Eu acho que eu vou pedir chalate. Eu nunca tomei, mas eu tenho muita vontade de experimentar. Então eu vou de chalate, só para... Ai, sou muito diferente. Uhul! Vou preparar sua refeição. Por favor, seja paciente. Vai demorar um pouco. É, ela está sozinha, coitada. Ela tem que fazer o pedido, fazer a comida, entregar a comida, receber o pagamento e, além disso, limpar a mesa. Tipo, como? Mas tudo bem, eu vou esperar. E foi. Gente, ela é muito esquisita, né? Meu Deus do céu, está me dando agonia. O que fazer enquanto espera? Ah, então... Oxi, acabou de chegar, gente. Oxi, eu achei que ia demorar mais. Falou que ia demorar, eu já estava saindo daqui. Mano, como ela fez tão rápido isso? Tem mais gente aí, né? E você está mantendo em cativeiro. Isso foi rápido? Não, foi muito rápido. Eu nem pisquei meu olho, simplesmente. Mas eu adoro. Uhul! Chegou. Nossa, e veio a comida certinho, gente. Que emocionante. Obrigada por esperar. Espero que você aproveite essa refeição. Tá. Aí eu posso perguntar como você cozinha o tão rápido ou se ela cozinhou antes? Eu vou perguntar se ela cozinhou antes, porque eu acho que ela cozinhou antes, né? Na minha cabeça é assim. Acho que já está esse negócio gelado aí, nojento. Mas vamos lá. Você cozinhou isso antes? Nossa, ela está falando um texto. Gente, ela militou. Ela militou. Que pensamento blasfemo você tem lá? Claro que não, bobo. Se você ainda não sabia, eu sou muito rápida no que faço. Portanto, não há outros funcionários aqui. Ha, ha. Nossa senhora, gente. Calma, eu só fiz uma pergunta e ela já se sentiu ofendida. Talvez seja de terror e ela seja a garota de terror mesmo. Porque está muito estranho isso aqui. Está estranho. Foi muito rápido esse pedido. Agora vamos ver qual desses você quer comer primeiro. O cachorro de milho? O show screen? Ou o xalate? Aí, gente. Calma. Jogou na minha mesa. Calma. Quando um item aparecer em sua bolha de pensamento, aponte e clique no inventário correto em seu prato. Rápido. Você está sendo cronometrado. Eu não entendi nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho TDAH. Mano, mas o que é bolha de pensamento? Será que é essa nuvem aqui do nada que surgiu? É, isso daí não é uma bolha, mas tudo bem. Aí, eu vim comer, gente. Estou comendo. É, vamos. O que eu tenho que fazer? Ah, como? Ah, eu tenho que comer. As coisas estão aparecendo ali na minha bolha de pensamento. Ai, eu errei. Meu Deus, o TDAH. Eu cliquei no mais aleatório possível. O joguinho mó básico e eu, tipo, não sabendo jogar o jogo, né? Que tenebroso isso, meu Deus. Comendo horrores aqui. Ah. Assim, eu como normalmente a coisa por último, né? A sobremesa por último. Mas tudo bem. Não irei julgar. Quem sou eu pra julgar? Oh, você está comendo normalmente. Você é como os outros que eu conheci. É, eu como normal, né? E outros, gente? Você tem outros? Tá me tra... Você pagou algum dinheiro a ela por usar o serviço? É, tem que pagar, né? Depois que você come. E eu acabei de pagar. Isso aí. Tudo bem. Muito obrigada. Estou ansioso para vê-lo mais uma vez. Volte a qualquer momento. Tchau. Tá bom. Foi gostoso, ó. Foi muito legal. Eu gostei muito. Eu acho que eu vou voltar. É realmente uma pena que não há ninguém por perto. O serviço foi muito bom. É verdade, né? Tá vazio isso aqui. O serviço foi da hora, né? A comidinha foi boa. Tá estranho. Acho que devo recomendar este lugar aos meus amigos. Acho que a diversão acabou. É, eu vou recomendar e a gente se vê, viu? Tchau. Eu vou abaixar o som. Ela tá muito estranha. A porta não vai abrir? Como assim a porta não vai abrir? Eu deveria obter ajuda da mulher. Tá, eu vou ter que pedir ajuda pra ela porque a porta não vai abrir. Eu não quero falar com ela. Olha esse bicho aqui. Parece que é um capi... Gente, ela é fofa no desenho, mas aqui ela não parece legal. Ela fica me acompanhando com os olhos ou eu tô maluca? Ah, tá de sacanagem que ela me acompanha com os olhos. Olha lá, ela me olhando de gatinho. Ai, não, é de terror isso, certeza. O que aconteceu com o pé dela aqui? Agora que eu tô vendo... A lancha que ela tá usando de sapato. Tá, desculpa. Vamos focar aqui no terror, né? O que é isso? Bom, deixa eu falar pra ela me ajudar com a porta e não falar a porta não vai abrir porque senão vai dar a impressão que eu tô presa aqui. Eu não tô presa aqui não, né, gente? Ajuda com a porta. Ajuda. O quê? A porta não se mexe? Eu sei o que fazer. Desculpe pelo inconveniente. Mano, por que ela tá com a mão atrás na bunda dela? Porque é aleatório. Tá, eu não consigo me mover. Não sei porquê, mas tudo bem. Espero que não demore muito. Gente! A luz piscou. Tá com música fofa ainda? Gente, a música fofa, cadê a música fofa? A música fofa é o que me guia, o que me move pro jogo. Por que que não tem música fofa mais? O bicho vai aparecer atrás de mim. Ah, isso é ruim. Eu deveria tentar vê-la na sala de funcionários. Ai, eu vou ter que ir lá? Ai, gente, tá de noite, olha. Do nada ficou tudo preto. Ah, eu vou lá na sala de funcionários. Eu não tô bem, peraí. Um joguinho de Roblox me dando um susto de novo. Tá de sacanagem comigo, né? Eu vou entrar aqui, hein? Eu espero que... Ai, eu tenho que abrir muito. A porta está trancada. Ah, que pena, né? Acho que a gente tem que esperar lá fora mesmo. Fazer o quê? Ó, ela trancou de dentro. Talvez eu deva tentar bater na porta suavemente e eu chamá-la. Aí, ou eu bato na porta. Aqui tá, ligue pra ela, mas eu acho que é chamar ela. Porque eu não tenho nenhum telefone da garota pra ligar. Não, eu vou ligar. Ô, abre a porta aí pra mim, por favor. Eu acho que eu vou bater na porta na boa, sabe? Tipo, toque, toque. Tem alguém aí, né? Pelo amor de Deus. E... Tá, nada responde. Eu já tava preparado pro jump scare, já até me afastei. Ai, como eu sou cagona, né? Eu até tirei o fone já e o jogo nem mostrou resquícios de terror. Ah, talvez eu deva explorar em volta. Se eu puder encontrar outras soluções aqui. Tudo bem, vamos explorar em volta, então. É, a porta lá não vai abrir mesmo? Eu consigo fugir pela janela? Não, não consigo. Ai, gente, eu tô com medo. Aqui não tem nada. Oxi. O que é isso? É um veneno? Ai, meu Deus, finalmente eu vou morrer de forma ju... Brincadeira aí, que horror, gente. Tô brincando, pelo amor de Deus. É um gás, né? Parece que é um gás. Eu acho que é um veneno, tipo, como se fosse um gás, provavelmente. Nossa, gente, mas tava tão fofo, cara. Eu não me sinto muito bem. Ai, eu dormi, gente. Final ruim. O tempo é um conceito da percepção humana. É isso? Não, porque eu voltei aqui e tem mais final. Eu quero saber o que é isso. Eu morri num gás, né? Mas eu tive uma ideia. E se... Deixa eu ver. Calma, deixa eu ver primeiramente aqui. Se eu consigo falar com ela. Moça! Olha, tem uma alavanca ali. Galera, será que tem como andar e entrar ali? Agora eu tô meio investigativa. Tá, eu posso... Ela falou que eu posso me sentir livre pra sentar. E se eu fugir? Será que eu consigo fugir? Não, eu não consigo fugir, cara. Eu queria fugir daqui, sabe? Tá, eu vou pedir alguma outra coisa, né? Sei lá. Eu acho que eu vou pedir agora um... O ramen que eu queria. Deixa eu já pedir, minha filha. Eu vou pedir essa magnolia aqui, que deve ser gostoso. E um chá verde quente. Dane. Tá, chegou aqui o ramen pra mim. Aproveite. Vou perguntar como ela cozinhou tão rápido agora. Vou perguntar outras coisas. Ha, ha, ha. Se você prestasse atenção, eu sou o único funcionário aqui. Eu, como você deve saber, tenho habilidade de preparação incrível. Eu posso chicotear qualquer coisa em um instante. Isso foi estranho, cara. Isso foi estranho. Chicotear o quê? Qualquer coisa, tipo eu. Tá, vamos lá. Vamos jogar o joguinho lá e felicidade. Hum, que delícia. Nossa, não dá nem pra ver o ramen aqui, velho. O negócio tá pegando fogo, gente. Ela me entregou um negócio em formato de fogo. Tá, comi. Aí eu vou pagar pra ela e depois eu vou embora, certo? Então agora eu vou me tocar que tá trancada a porta. Ha, ha. Tá trancada a porta. Deveria obter a ajuda da mulher. Beleza. Ajude-me com a porta. Eu vou falar, ajude-me com a porta, que eu tenho medo daquele outro lado. Tá falando que a porta não vai abrir, que eu acho que... Ela me dá um murro na cara. Tá, eu consigo explorar agora, né? Eu espero que não demore muito. A luz piscou. Vamos ver se consigo fazer alguma coisa aqui. Ah, eu consigo clicar nas coisas, gente. Um cartaz. Ah, eu consigo explorar, então. Pô, eu realmente não sei. Eu acho que eu vou ter que falar com ela, né? Mas deve ter alguma coisa atrás desses cartazes. Porque pra ter um cartaz e dar pra interagir com eles, é muito suspeito. Tá, deixa eu ver aqui. A porta tá trancada. Eu vou tentar chamar ela dessa vez. Ninguém vai responder, né? Provavelmente. Ninguém respondeu. Ah, talvez eu devia encontrar outras soluções por aqui. Tá, esses cartazes devem ter alguma coisa. Vamos ver. Cartaz. Esse daqui vai estar cartaz. Ponto de interrogação. Olhando perto, esse pôster parece um pouco deformado. Não faça nada, rasgue-o. Uma passagem! Você rasgou o pôster. Mostrava a passagem secreta. O que é esse quarto? Entra. Oh, meu Deus! Que isso, véi? Olha o tamanho dessa escada. O que é isso, gente? Isso é sangue ou é chocolate? Eu espero que seja, sei lá, um chocolatinho que vazou. O que é isso? Espere. O que está no chão em frente à porta? Parece sangue. Ah, não. Ah, não! Eu vou abrir. Abri a porta. Meu Deus! O que é isso? Eu abri a porta e dei alguns passos dentro da sala. Então, parei morto nas minhas trilhas. O que é isso? É um monte de braço! O que é isso? Tá, deixa eu colocar meu fone de volta. Isso é apenas cruel. Como ela poderia fazer algo tão horrível assim? Cara, acho que aqui está os funcionários e todos os clientes, né? Um monte de mão. Está vindo daqui, ó, desse negócio. Bem, isso é uma visão para os olhos doloridos. Eu posso definitivamente dizer que eu sei porque a Amélia era a única pessoa aqui agora. Ela matou todo mundo! Essa mulher é louca, psicopata! Eu preciso sair daqui o mais rápido possível. É, eu preciso, né? Também? Espero não encontrar a Amélia novamente. Quem sabe o que ela vai fazer comigo? Eu vou encontrar ela de novo. Eu estou sabendo. Agora eu sei qual foi o meu destino só de olhar para essa bagunça. Isso foi inesperado. Eu deveria ter visto isso chegando primeiro. Ai, gente. Olha, eu achei que eu só ia tomar um cafezinho e ir embora. Estava tudo muito fofo, tudo muito bom. E aí, do nada, um monte de braço numa piscina. Eu acabei de comer carne humana. Ah, não! Meu Deus! Não, eu não pensei nisso. Ai, que nojo. Ai, que aleatório. Eu vou olhar para trás. Ai, o rastro de sangue. Vamos pensar nisso mais tarde. Apenas concentre-se como sair daqui. Eu consigo explorar? Consigo. Um armário. Ah, o armário está trancado. Com o armário, eu preciso de uma chave para isso. Ah, deve ter alguma chave por aqui. Olha, tem uma barra de ferro. Uma barra de ferro. Parece que poderia ser mais ferramenta útil. Você ganhou uma barra de ferro. Tá, eu acho que essa barra de ferro será que ajuda aqui? Não, eu uso para bater na Amélia, né? Será que eu posso entrar aqui? Não, eu não consigo. Um paraquedas. Oxi! Aqui não é um paraquedas, não. Parece que os membros foram enviados por aqui. Parece que temos apenas uma maneira de sair daqui. É entrar naquele paraquedas, claro. Embora eu não queira me colocar lá. É, eu entraria aqui também. Verdade. Não acho que possa entrar porque não há plataforma na piscina. Eu preciso encontrar algo para colocar na piscina para entrar no paraquedas. No paraquedas. O melhor sou eu falando paraquedas. Eu entraria com esse cubo aqui, ó. Esse cubo aqui não dá, gente? O cubo seria perfeito. Acho que esse cubo de açúcar poderia flutuar na piscina, mas dá muito espaço para movê-lo. E esse aqui, gente, está perfeito. Eu vou ter que pegar uma caixa de papelão. Ai, que brega. Podia ser uma coisinha melhor, né? Deixa eu ver. Caixa de papelão dá, não dá? É, caixa de papelão também não dá, velho. Será que eu pegaria para flutuar ali? Eu tenho TDAH. O jogo podia ser mais intuitivo para mim, né? Podia. Ai, eu vou voltar tudo. O que será que acontece se eu voltar? Tipo assim, ai, decidi voltar, Amélia. Não vi nada que tinha lá embaixo. Eu estou com medo agora. Eu acho que ela vai aparecer, né? Acho que não. Tá, voltei. Eu só queria um cafezinho, Amélia. E eu tive o final ruim 2, emboscada. É, com esse susto e uma dor no coração, depois de ter levado o susto que eu me despeço aqui. Eu já estava suspeitando que não ia ser um jogo fofo, tá? Mas eu só queria tomar um cafezinho com a... Enfim, comentei jogos aí.